Música Olha aquele barulho lá né, era ele Aquele barulho lá era ele Vai dar onda se ela descer Vai dar lá na cachoeira É, tem uma cachoeira É uma cachoeira não, é um rio Um riacho né, na verdade Forma um rio aí embaixo É que nós trouxemos a cama A cama não dá para o cara falar que não estava lá Tem outros detalhes Olha aqui ó, aquelas plantas que a gente vê Normalmente na cidade Que vende Olha elas aqui também Igualzinho, é a jiboia né O pessoal conhece elas por jiboia Jiboia é uma folha É jiboia né Tem um tuboia, tem um tuboia É, é parecido É aquele alíno É rapidamente um treco, atingi? É Estão vacilando É, am céus retira Até a próxima A gente tem que dar um jeito de subir por aí, Betão. Tem um pato ali na frente esperando, ele está com medo da gente colocar ele na panela. Olha o pato Betão, olha o pato Betão. Vocês acham que a seleção do pato estava aqui com a gente. Nosso amigo pato aqui. Nosso amigo pato. Tem patinho, vem patinho. Segura ilustre. Mais um trem descendo. Subiu dois, está descendo dois agora. Esse foi o contrário dos outros. As outras a máquina desceu atrás segurando. Essa aí desceu a máquina na frente. Tudo bem, né? Deve ser maior, hein? Deve ser maior. Desculpa. 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 Um bradinho antigo, muito bonito. Ainda bem conservado, tudo feito de tijolinho, bem detalhado, as janelas e os litrôs bem grandes. Vou passar mais perto de um locomotivo aqui também. Esse era o antigo locomotivo, esse aqui que fazia a função daquele trenzão todo, era nesse aqui. Onde ele engatava, por baixo dele engatava o cabo por aqui ó. Era engatado o cabo, fazer a puxada dele. Tem aqui um antigo locobreque. Não dá para ver que está bem escuro agora, vamos dar uma volta. Seneca, onde é que foi parar o Betão? Betão sumiu. Olha o som dos passarinhos, um guindaste. Aquele ali eu já fotografei. Esse aqui é um antigo vagão de trem, de passageiro. Isso aqui será para viagem. Isso aqui é da Ferrovia Paulista, Fepasa. Antiga Fepasa. Para cá. Para sua esquerda. Vem para cá. O Betão está lá embaixo. Tentar filmar dentro dele. Está fechado. Pena. Ia tentar filmar dentro dele. Está fechado. Pode vir para cá mesmo. Nessa direção mesmo. Pode vir. Deixa eu ver se tem outra entrada lá. Cadê você? Ela está neblindo, não permite. Tô aqui. Pode vir. Ele está fechado. Infelizmente. É. Vai conseguir. Fechado também aqui. Não vai dar para entrar dessa vez. Fica para a próxima, pessoal. Está atravessando? Não vai dar para entrar dessa vez. Deixa eu desligar aqui. Que eu vou ter que dar um pulo agora.